Então pessoal, abrindo aqui para nós entrar, olha só pessoal, aqui estava com um capim, como vocês viram, não estava mexendo em um capim, com um gado aqui, nem aqui ainda tinha capim, porque estava comendo para baixo, está vendo, nós separemos uma área aqui, para estar mexendo com os garrotes de confinamento, essa área estava em capim, então eles mataram bastante, e bastante ficou fiapo, então os garrotes estavam comendo, e isso não estava ajudando, estava fazendo mal para eles, atrapalhando eles na adaptação. Então, ontem o meu esposo veio cá, nós ia capinar, mas o capinar está muito ruim, quem passou cor, grudou, está molhado para baixo, está tipo assim, ele deitou, esse trem está muito ruim para capinar, capinou a área lá ontem, eu puxei para lá, mas está ruim para capinar, meu esposo veio ontem, passou a maquininha, roçou e está mais fácil agora, então hoje não vamos esperar o sol esquentar, vamos arrumar direitinho aqui, colocar fogo, tirar os garrotes daqui, pôr no curral, colocar fogo para queimar mesmo, porque aqui tem que ficar na terra pessoal, não pode ficar uma folha, não pode ficar nada, porque eles comem esse estalinho, e acaba atrapalhando ele na adaptação, porque eles acabam passando mal, acabam dando bastante problema. E aqui está eles, já está mesmo preso, 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 não vai para pasto mais, já está confinado aqui mesmo, e olha o chão, como é que dá bastante milho para fora, ali tem uns comendo, uns não comem, porque já está de barriguinha cheia, e vai assim, os que estão com fome vêm comer, os que estão de barriguinha cheia ficam deitados, aqui já ficam com ração em todos os coxos, no caso, como vocês sabem, é o grão inteiro, aqui está os garrotados, olha aqui, o grão inteiro, então uns comem, uns não comem, para cima está lá, os que estão de boa deitados, o rilex da vida, está por ali, aí aqui eu joguei bastante pedra, para tampar, estava um buracão que choveu, eu estava no buraco jogando pedra aqui, para não arrumar isso aqui tudo nas pedras, para não estar de dar muita lama. É isso aí pessoal, se você gostou do vídeo, segue nós aí, curte, comenta, compartilha, e até o próximo vídeo, tchau, tchau.